Normal. Lembra o Kiko entregando o prêmio? Lembro. Isso foi muito engraçado. Porque o Massacration, quando vocês ganharam aquele prêmio, existia há três anos, sei lá, há pouco tempo. O Massacration a gente era querido pelas pessoas até a gente lançar o primeiro disco. As pessoas achavam que era engraçado, tinha uma música ou outra. Aí quando a gente lançou o primeiro disco do Massacration, pessoas se sentiram incomodadas. Falando, puta, mas peraí, aí vem esse caso. Peraí, os caras são homoristas, mas pô, estão lançando o disco? Aí não, pô. Aí não dá. Porque aí está tirando espaço de banda séria aí que está precisando. E puta, nunca colou isso para mim. E o primeiro disco do Massacration é um disco muito bom. É? Ele é um disco incrível, assim, passando pelo teste do tempo, ele é um disco divertido. É que falaram tão mal que eu evitei ouvir. Pois é, ouça. Estou brincando. Ouça porque... Eu conheço algumas músicas, porque a gente fez um monte de show junto. Sim. Então eu tenho um monte de música que eu conheço, não sei de qual disco é qual, né? Mas, porra... Mas é um disco que foge do óbvio, porque o Fausto, ele gostava muito do heavy metal fora Iron Maiden. O Fausto não gostava de Iron Maiden. Ele era de uma coisa, assim, de riffes mais... Meio merciful fate, meio annihilator. Sabe? Uma coisa meio lado B. Sim. Então as músicas do Massacration têm muitos riffes, assim, metal raiz, sabe? Metal roots mesmo. Então são riffes que saem fora do óbvio. E o Fausto tocava? Ele vinha com os riffes? O Fausto, ele era um artista completo, cara. Porque ele era muito focado. O Fausto, quando ele se propunha a fazer uma coisa, ele fazia com excelência. Nos shows do Massacration, quando você assistia o Fausto tocando, ele não olhava para o braço da guitarra. Ele tocava que nem um guitarrista mesmo. De tanto que ele focava e treinava. Ele treinava até exaustão. Era meio Ayrton Senna, assim, sacou? Para atuar igual, sabe? O Fausto, ele era diferente do Filipinho. O Filipinho que faz o bolsa. O Felipe, ele tem o dom da atuação naturalmente. O Fausto, ele era tão bom ator quanto o Felipe. Só que o Fausto, ele era do foco. O Fausto, ele era do treino. Então ele sempre se propôs a fazer com excelência tudo o que ele fazia. Ele era bem fora da curva. Aliás, é uma enorme perda para a cultura pop em geral, não só para o humor brasileiro, mas para a cultura pop em geral. Com certeza. A perda do Fausto. O Fausto era um gênio. Era um gênio. Era coisa de gênio, cara. Isso não tem jeito. Todo gênio tem alguma coisa descompensada na sua vida pessoal. É um sacrifício que você acaba fazendo pela arte. Quando você conhece algum gênio, algum artista que é muito fora da curva, isso aí se descompensa na vida pessoal. Você pode pesquisar. É mesmo. O caso do Ayrton Senna mesmo. Ele era um cara que era tão focado que ele era, na vida pessoal dele, ele era uma pessoa estranha. Porque ele era tão focado no resultado que ele tinha uma vida social que acabava sofrendo por causa disso. O caso do Fausto não era diferente. Ele era uma pessoa muito introspectiva, muito na dele. Eu achava que o Fausto era uma pessoa extremamente mal-humorada. Mas não, era timidez extrema somada a uma depressão crônica. Onde ele extravasava isso tudo na arte dele. Tudo se transformava em combustível para ele jogar, sabe? Tanto no humor quanto na música. Ele era um cara muito competente criativamente. Pô, cara. E o Hermes e Renato, até hoje, ele influencia, né? Pô, a gente tem aqui o Decão de uma geração até mais nova. Mas eu consumi muito. Inclusive o meu início na internet fazendo historinhas, esquetes e coisas com meus amigos tem muito a ver com isso, cara. Porque eu consumia muito mesmo. Sempre gostei. E em que momento, Decão, que o Hermes e Renato te impactou? Ele ainda estava na MTV ou já no YouTube? Na MTV, não. Na MTV. Assisti, peguei na MTV. Ah, tá. Porra, eu não tenho como esquecer coisas como sem a bolsa. E mais para trás também. Eu sou de 95. Então tem... Eu peguei boa parte aí, pô. Pegou. Boa parte. O Hermes e Renato começou final de 99, início dos anos de 2000, né? E uma coisa bacana é que com o final da MTV, a gente ficou com o direito de utilizar o acervo do Hermes e Renato da MTV totalmente. Puta, que bom, cara. Então, todo o acervo do Hermes e Renato, aos poucos, está sendo subido para o canal oficial do Hermes e Renato no YouTube. Então você pode ver, cara... Que legal. Quase tudo do Hermes e Renato antigo que passou na MTV está no YouTube. Então é uma forma também de você renovar o público, né? Então o irmão mais velho, né? Que tem o molequinho lá, mostra para o irmão mais novo. Isso é uma coisa incrível. Uma das coisas mais difíceis que você tem artisticamente é você renovar o teu público, né? Sim, por isso aí, isso vai longe. Isso é incrível. Como é que é, por exemplo, o cara hoje quer comprar uma camiseta do Hermes e Renato, um boné? Isso está centralizado? Vocês têm acesso? É, dentro do Hermes e Renato eu me vejo hoje em dia como o d'Artagnan. Ah, é? Um dos três mosqueteiros. Eu não sou mais do Hermes e Renato, como um membro ativo do Hermes e Renato. Eu sou o d'Artagnan nesse sentido. O show do Massacration eu faço, a peça de teatro eu faço. Inclusive a gente vai ter uma peça de teatro agora em Recife, no próximo sábado. E estou lá, tenho o Padre Quemedo, o show do Massacration. Vamos voltar agora com uma... Quebre meu dedo, quebre meu dedo. O Padre Quemedo é uma coisa que eu mais vi na internet quando era moleque. Puta que pariu, isso é sensacional. Quebre meu dedo com a força da tua mente. Filho da puta! Não vou esquebrar, é muito bom. Não vou esquebrar, não vou esquebrar, seu pai do filho da puta. É muito legal, cara, é muito legal. E eu não participo ativamente da empresa, né? Mas eu sei que o Hermes e Renato está com um e-commerce agora, né, novo. E quem quiser acessar, é só entrar nas redes sociais do Hermes e Renato. Que tem tudo lá para a venda. Camisas, bonés. Ah, isso é muito bom. Que muito importante, cara.